Oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai Já fomos irais de mar, já fomos irais de mar Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada Oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai Os atravessos olhos de uma nação Tendo o barco que nos leva até o vosso coração Nação valente, imortal, levantei Hoje de novo o esplendor, o esplendor de Portugal As armas, as armas, as armas com cravos na mão As armas, as armas, nossa arma é esta canção Já fomos irais de mar Já fomos irais de mar Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada Oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai, oh e oh ai Representamos aqui o nosso belo país Não há melhor do que estar lá, só assim eu sou feliz E quando ouço essa música é batendo pra mim Eu faço psss, e faço assim Vai tu, vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Já fomos irais de mar Já fomos irais de mar Seguimos na mesma estrada Seguimos na mesma estrada Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada Já fomos irais de mar, já fomos irais de mar Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada